Oi gente, tudo bom? Hoje é domingo, estou começando um vlog e vocês sabem, já a Day, vocês conhecem a Day ela já fez domingudo aqui no canal, ela falou pra vocês como é ser au pair, se você não viu o vídeo a gente vai deixar a gente, porque você não ajuda. No caso você, ah tá na descrição aqui embaixo, na box de informação vai lá assistir o vídeo dela, tá? Que a gente fez domingudo ficou muito legal, muito divertido. Olha a minha olheira, gente essa luz não tá ajudando, amor, vira pro escuro, a gente fica legal vou começar de novo Oi gente, tudo bom? Então, essa daqui é a Day vocês já sabem, porque ela fez domingudo com a gente não, comigo, aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo ficou bem legal, vamos ficar aqui assim vou ficar aqui pra sempre tá bom, pra sempre agora a gente vai no McDonald's, comer alguma coisa e depois a gente vai lá no evento da Sephora tá tendo um evento? Pintar a cara vamos? Vamos pintar a cara, fazer um reboco de friends and family e a gente vai lá ver se tem alguma novidade porque sempre eles dão uns brinde, né? quando vai assim a gente vai atrás dos brinde que eles sabem, né? então fica aí brasileira, né? a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente tá bom, tchau tchau então a Sephora presta atenção olha isso aqui presta atenção nisso daqui não aguenta vem aqui você não gostou? gostei, amei olha essa paleta Casset Tubbs o que é esse joinha? é um joinha de bom é joinha pra curtir o vídeo? é, curte o vídeo todo mundo sabe quem eu sou aqui porque de tanto que eu venho comprar as coisas aqui todo mundo sabe quem eu sou que linda olha, olha, maravil... gente, olha isso linda a gente não tá precisando de mais uma paleta, né? não a gente não tá, né? ai meu Deus, vai cair calma aí, gente peraí, se cair eu tenho que pagar não, calma aí vamos olhar o resto vamos eu preciso comprar meu morocanol, anyways curte o vídeo curte o vídeo gente, olha aqui o corretivo a Dai está aqui gente, eu amo essa marca Too Faced é uma paleta, né? de Natal gente, deixa eu te falar eu ganhei uma paleta de Natal da minha família da minha host family caralho, olha isso oh, desculpa não fala palavrão no meu canal não, é sério eu ganhei ano passado e gente, olha faz um swatch dessa no dedo pode fazer aqui? pode mostra aqui na câmera uau deixa eu te ver caramba calma aí volta, volta lá calma aí ela não é blogueira, gente ela não sabe como faz não sei pronto é linda essa e aqui tem as coisas da Becca ó vou mostrar pra vocês o iluminado gente, olha essa cor é nova acho que é exclusiva do Natal tá do Natal eu tô mostrando eu tô mostrando vou passar, tá? peraí tô sendo aplicada vocês sabem quem é essa pessoa gente que tá aplicando em mim você conhece ela você conhece ela você conhece ela você conhece ela o que? o que? o que? é bom é é glitter é pijama é muito pink Samsung faz um muito bom vídeo eu gosto ele parece super clara é é é é você gosta de é? eu amo é certo? blogueira ostentação ostenta ostentação sei ostentação ostenta ostenta tchau ostenta tchau você lembra? não vocês gostaram gente? deixa eu ver olha ficou bom mesmo melhor do que aquele olha lá melhor do que aquele um da Anastasia Beverly Hills que eu mostrei pra vocês no vídeo outro dia esse é da Stila ó tá bom agora tem morocanoia na Sephora vai vendo iê enlouquecida com os morocanoias eu peguei esse daqui ó eu adoro esse gente olha as promoções de Natal é sempre bom comprar esses negócios na promoção que aí olha esse da Belif tá bem legal e hoje tem 20% de desconto em tudo que você comprar eu tô fazendo a louca hoje controla dona consumista controla aqui ó K-beauty que é a parte que eu mais gosto gente saindo da Sephora e o estrago amiga não foi muito pra mim pra mim foi duas coisas só vou mostrar peraí ó eu comprei uma sacolinha eu comprei esse negócio aqui que ela explicou que é pra fazer um peeling na sua cara na cara é esfoliar a pele quando você antes de fazer qualquer coisa é Coreia né gente porque você sabe que eu sou Korean Girl é do Dr. Jard depois eu dou mais uns detalhes e eu comprei assistente faz um review assistente assistente tá mostrando e eu comprei esse aqui pra usar no meu cabelo eu vou voltar no Moroccanoi porque no começo ele funcionava vou ver se agora ele continua funcionando esse é um kitzinho de tem o que o shampoo condicionador o creme hidratante o óleo de cabelo isso não foi caro foi acho que 46 dólares pra tudo isso achei bom o preço você achou? sei lá também você já usou? já já usei antes cadê a notinha a notinha tá aí ou cai no chão? tá aqui não pode jogar fora assistente então foi isso que eu comprei o que você comprou? eu comprei um kit de sobrancelha da Sepola ah é porque a gente tem 20% de desconto né Ney no caso quanto saiu tudo? 77 dólares foi os dois né as duas coisas ai abafa esse foi o do vlog esses mini vlog né que eu gosto de fazer você sabe o que as pessoas tem que fazer quando elas assistem meus vídeos? o que? curtir e comentar exato e compartilhar exato e se inscrever no canal pra quem não é inscrito todo mundo que passa por aqui eu já me inscrevi é bem legal ai tem uma coisa também agora você colocar nas notificações lá ai você coloca lá no sininho mostra o sininho pra eles coloca a fotinho isso aqui ó sininho sininho ai vai fazer difícil só na hora de eu editar complicar toda a minha vida põe o sininho aqui aqui ó onde você tá indo? oh meu deus o carro aqui é e ai você coloca o sininho ai tá linda ai você coloca o sininho dai você vê todo ai aparece o celular assim tá novo vídeo viu? então você já sabe o que vocês tem que fazer sim então obrigada pela audiência tchau se inscreve curta de novo né beijo tchau 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 tchau